E a grande atração do final de semana, quem vai mostrar pra gente agora, é a repórter Thaís Leonardo. Apresentações de tirar o fôlego. Performances tão surpreendentes que parecem impossíveis de serem feitas por um ser humano. Mas quem são as pessoas por trás da fantasia e da maquiagem? A nossa equipe acompanhou um pedacinho da rotina de xinglei, lin-lin e hau-hau. Alguns dos mais jovens artistas do espetáculo Varekai. No palco, seriedade e concentração. Mas fora dele, o clima é de brincadeira. Em uma entrevista exclusiva, descobrimos os malabarismos que os jovens acrobatas fazem para conciliar a rotina de treinos, a escola e a vida de adolescentes. Xinglei conta que fora dos palcos eles levam uma vida normal. Gostam de ver TV, jogar no computador, sair pra conhecer a cidade. Todos os dias, eles treinam pelo menos uma hora e passam outras três estudando. Com a ajuda de uma professora, os acrobatas aprendem à distância o que está sendo ensinado lá na China. Mesmo assim, os jovens tentam aproveitar ao máximo a oportunidade de estar no Cirque du Soleil. Os três estão no Cirque du Soleil há um ano e meio. Pergunto a eles se não sentem falta de levar uma vida de jovens comuns, passear com os amigos, namorar, por exemplo. Tímidos, eles respondem que até senti saudades dos colegas, mas que ainda não estão pensando em namoro. E para encerrar a entrevista, pergunto que recado mandariam para a família. Sem pensar duas vezes, todos respondem. Não, 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 não. Eu te amo, eu te amo